Em Aparecida de Goiânia, o que não falta é reclamação de asfalto. No Parque São Jorge, apenas uma rua ficou para trás. Não passa moto, não passa carro, nem a carroça está conseguindo passar. Já no Buriti Sereno, os moradores sofrem com o problema há mais de 30 anos. Os repórteres Giovanni Azara e Almir Costa foram aos dois bairros conferir a reclamação dos moradores. Almir Costa, é com você. Olá, quem chamou o Jornal do Meio Dia desta vez foram os moradores do Parque São Jorge, aqui na região norte de Aparecida de Goiânia. O bairro é antigo, tem mais de 35 anos, mas tem uma rua aqui até hoje sem asfalto. Foi o Gelson que mandou um vídeo para nós, inclusive, reclamando desse problema. Como é que está essa rua aqui, Gelson? Péssima, péssima mesmo, dificuldade tremenda. Nós vamos mostrar na reportagem agora a situação dessa rua, que tem dificultado muito a vida dos moradores, não só do Parque São Jorge, mas também de outros bairros aqui da região. Mais de 99% do bairro é asfaltado, menos a rua Vasco dos Reis, que faz a ligação com os setores Santa Luzia e Tocantins, e que até hoje não recebeu o benefício. No vídeo que o Gelson mandou para o quadro Repórter Cidadão, ele fala do problema. Nós queremos saber aí, qualquer decisão aí, qualquer informação, como é que está. Sem asfalto, a rua vira uma buraqueira só durante as chuvas. Marcelo de Souza ficou mais de três meses sem colocar os dois carros na garagem. Deixo lá em cima, na rua lá em cima, porque não tem como descer aqui, né? Passar de carro ou de moto na rua é um sacrifício para muita gente. Tem que ficar se equilibrando, uma dificuldade muito grande, buraco, prego, sem contar com a chuva. Até de carroça é difícil. Você tem que ficar segurando o cavalo, senão o cavalo dispara, te machuca, você entendeu? Ou bate num carro que vem, uma motoqueira, é muito difícil. Sem asfalto e sem galeria pluvial, deste lado da rua a erosão só vai aumentando. Esta aqui já tem mais de 100 metros de comprimento e, neste ponto, cerca de 4 metros de largura. E o problema só piora a cada período chuvoso. Além dos buracos, de um dos lados da rua ainda tem uma galeria de água pluvial sem tampa. Os moradores dizem que já cobraram várias vezes a pavimentação da rua Vasco dos Reis. Mas até hoje a Prefeitura de Aparecida de Goiânia não cumpriu a promessa. Já prometeu, já não resolveu nada. Nós queremos. Chega, nós está padecendo. Com o tempo de chuva a gente vai deitar na nossa cama, botar a cabeça no travesseiro, não dorme. Com medo de dar qualquer desastre aqui, levar nossas casas. E o repórter Giovanni Azra está em outro bairro para denunciar aqui no Jornal do Meio Dia outros problemas. Giovanni, é com você. Pois é, nós estamos aqui no Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. Os moradores chamaram a gente porque está um problema aqui pela falta de asfalto. Na época do sol, muita poeira. E na época da chuva, muita lama. Os moradores aguardam há muito tempo, ansiosos por uma solução para esse problema. Não é, dona Luzia? A senhora mora aqui há quase 30 anos. Quase 30 anos. E esperando o asfalto chegar. Esperando melhorar e pagando o imposto certinho. Nós acompanhamos essa situação com uma reportagem que você vai ver agora. Aqui na Avenida Portugal, quando passa um carro, já sobe aquele poeirão. Há quase 30 anos, a população sofre com a falta do asfalto. É difícil porque a poeira é grande. E aí não limpa e só passa a fazer bagunça. A dona Maria Lucicleide tem deficiência motora e já anda com dificuldades. Na época da poeira, esses buracos, eu tenho que tomar muito cuidado para não cair, né? Porque eu sou deficiente. E na época da lama, não saio dentro de casa porque eu escorrego, né? É difícil para me movimentar e andar. Os moradores contam que a rua seria a linha do ônibus. Mas o coletivo não passa por lá. Agora imagine só essa situação para a manicure Raquel, que está grávida e pode ter o bebê a qualquer momento. Eles não descem até aqui porque eles falam que não são obrigados a descer para estragar carro. O que deixa os moradores aqui da Avenida Portugal mais revoltados é que enquanto eles têm que passar aqui pela poeira, pela lama na época da chuva, as ruas próximas já são asfaltadas ou estão passando pelo processo de asfaltamento. Eles, inclusive, chegaram a perguntar para um funcionário da prefeitura que estava trabalhando aqui se há previsão do asfalto para a rua deles. E o funcionário disse que para essa avenida e mais três ruas aqui do bairro não há nenhuma previsão. Outro problema relatado pelos moradores é a insegurança. O mato toma conta de uma área que seria a segunda pista da avenida, favorecendo aí a ação dos bandidos. Pois é, são muitos problemas aqui registrados no bairro, como você pôde ver na reportagem. Os moradores querem com urgência uma solução. É o mínimo para quem paga imposto em dias, não é mesmo, Adriano? Com certeza. Nós precisamos que os órgãos competentes olhem pela gente. É um descaso total conosco. Então a gente precisa mesmo que venham e façam a coisa acontecer. Não fique só na promessa que o ano que vem, que o mês que vem, que qualquer hora sai. Já tem aqui a rede de água na nossa porta. Eles falaram que quando passasse a rede de água já viria com asfalto. Já se vão dois anos e nada de asfalto. A gente precisa muito disso aqui. A gente está perdendo tudo. É carro, é casa. Você não dá conta de manter a casa limpa. A segurança aqui não existe. Perigoso demais. Então a gente precisa que eles venham aqui e façam alguma coisa pela gente. Está aí. A reivindicação mais que justa dos moradores do Buriti Sereno. E nós do Jornal do Meio Dia continuaremos acompanhando a situação. Volto com vocês aí no estúdio. Giovanni, obrigado pela sua participação. Um abraço para o Almir. E nós temos a resposta da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Informou por meio de nota que as máquinas estão neste momento lá no Buriti Sereno. E que uma nova etapa do bairro deverá ser pavimentada no semestre que vem. Sobre o Parque São Jorge, a Secretaria informa que já enviou um projeto ao Ministério das Cidades e que aguarda apenas a liberação dos recursos para iniciar essa obra.